Olá, os alunos da publicidade e propaganda da Unite em Uberlândia ganharam o segundo lugar na categoria de mídia eletrônica no 14º Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que aconteceu no período de 11 a 13 de junho. O festival acontece desde 1979 e é o maior evento do setor publicitário na América Latina e um dos três maiores do mundo. Seu objetivo é elevar o conhecimento da qualidade nos serviços técnicos das empresas, agências, veículos e fornecedores e avaliar o estado da arte da publicidade mundial através de debates e conferências com os maiores especialistas do setor e premiar peças e campanhas publicitárias internacionais nos idiomas inglês, português e espanhol. Não saia daí, nós voltamos em instantes com mais informações. Estudantes da Unite conquistaram este ano um dos prêmios do Festival de Publicidade de Gramado no Rio Grande do Sul. O festival está entre os três mais importantes do mundo. Os sete premiados são alunos do quinto período de publicidade e propaganda da Unite. Eles disputaram na categoria mídia eletrônica e concorreram com estudantes de 44 universidades de todo o país. Conquistaram o segundo lugar com a peça Cavalinho. O VT atendeu ao tema da campanha, que é a valorização da terceira idade. O prêmio surpreendeu os alunos. Quando a gente recebeu a notícia, foi uma vibração total. O pessoal não acreditava. Procurando fazer algo bastante simples e que trouxesse um resultado bom. O título abre as portas do mercado publicitário aos futuros profissionais. Além de colocar a instituição de ensino em evidência no cenário nacional. Todas as agências do Brasil inteiro estão de olho nisso. E pra gente, a gente espera o que possa acontecer de melhor. Quem já está, quem saiu da Unite, quem foi aluno da Unite, está no mercado carregando o emblema da Unite, tem que ficar orgulhoso porque mostrou que o que eles aprenderam aqui funciona lá fora. E o RVC Notícias fica por aqui. Mais informações durante a programação através do nosso RVC Plantão. Fique agora com o Rogério Cunha do Programa Radar. Pra você, uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Até lá. Aliás, quero avisar que hoje a Luana Piovani está em Uberlândia, viu? Luana Piovani e o Sr. Marcos Palmeira. Ligou lá em casa, disse que vai passar aqui mais tarde. Estou esperando. Vamos ver se vai. Mas não vai, não. Tenho certeza que não vai. Se ela não vem, encheira aqui de homem. O que é isso? Isso aqui está parecendo um clube do Bolinha. Segura esse microfone aqui. Como é que você chama? Flávio. Flávio, passa por de lá. Vamos lá. BH. BH? BH. Ah, achei que era a capital de Minas. Vamos lá. BH. BH. Júnior. Júnior. Tá, você? Frederico. Frederico, o Sansei ali. Adriano. Adriano. E o outro lá do fundo? Fernando. Fernando. Bom, alunos do curso de publicidade e propaganda da UNIT são premiados em festival de gramado, filme Cavalinho, valorização da terceira idade, categoria mídia eletrônica, universidade. O capital dos mineiros aqui. Qual a duração do filme? A duração é de 30 segundos e em relação ao que ele estava falando aqui, a gente ficou em segundo lugar, mas com gosto de primeiro, sabor de primeiro, conquistando o galo de prata, né? Concorrendo com várias universidades do Brasil, universidades de grande porte, como PUC, ESPM, grandes faculdades de publicidade do Brasil, né? E o VT foi desenvolvido com 30 segundos e passou tudo que a gente tinha para passar mesmo, sabe? Foi um VT, assim, adoração de todos que viram o VT, todos que viram gostar, aplaudiram e tal, falou que foi uma ótima ideia e podia ter ficado melhor e quem sabe a gente ter ganhado primeiro lugar, mas a Voz da América e a Clouse foi fundamental no desenvolvimento desse VT. Teve que botar dinheiro? Você quer o caixa da campanha aí? Não, não teve que botar dinheiro não. Teve não, foi tudo de graça? Tudo foi produzido com o apoio dos professores e das produtoras que ajudou a gente. Vamos ver o filme? Vamos. Já está lá, já está no ponto aí, vamos ver o filme aí, o segundo lugar no Festival de Gramado, alunos do Nítio Verlândia. Pode rodar. Tema atual, tema atual que é exatamente esse lance da valorização da terceira idade, isso é parte de uma campanha. Foi desenvolvido VT, Spot e Website, que era uma mídia eletrônica completa que tinha que ser desenvolvida. E queria falar a respeito da ideia, que hoje em dia é muito difícil, toda campanha que é desenvolvida para idosos, esse tipo de coisa institucional, geralmente não passa a ideia que deve ser passada, que no caso, até a gente chegar a essa ideia de valorizar mesmo idoso, foi difícil, a gente teve várias outras ideias anteriores, porque a cada ideia que a gente tinha, a gente estava pondo o idoso como um final, entendeu? Uma etapa final, onde assim, eu estava perto da morte. Toda ideia que saía, caía nisso. Aí a gente falou, não gente, conversando com outros professores, a gente chegou à conclusão que tinha que valorizar realmente que a terceira idade é uma nova etapa de nossas vidas, onde é repleta de experiências, né, de etapas anteriores. Perfeito. Sucesso, parabéns para vocês. Mais alguma coisa acrescentável? Alguém ficou sem falar alguma coisa aí que acha importante ou não? Não, não? Pode falar, Júlia. Eu vou falar mais que a gente agradeceu os professores, né, o Daniel, o Mosca, a Débora, o Vladimir, o pessoal todo lá da UNIT e os produtores, que são a Clos e a Vaz da América, o Léo, o Paulinho, todo mundo que ajudou a gente. Perfeito, parabéns para vocês aí, tá? Vamos melhorar o conceito da propaganda cada vez mais em Uberlândia, tá bom? Obrigado, sucesso. Gente, aqui no programa eu conversei com os alunos do curso de propaganda do Centro Universitário do Triângulo, na cidade de Uberlândia, né, alunos do curso de publicidade e propaganda da UNIT, são premiados em Festival de Gramado. Segundo lugar, filme Cavalinho, valorização da terceira idade, categoria mídia eletrônica para universidades. Participaram do projeto Adriano Hanaguchi, Fernando Oliveira, Flávio Machado, Frederico Mendonça, João Alberto Campos, José Luiz Simões Jr., Paulo Henrique Zambuja, né? E qualquer contato aí com relação a esses alunos, o 9976-6482, 9976-6482, falar com a Fabiana. São 12 horas e 29 minutos. Boa tarde, hoje você vai ver como foi a noite de encerramento do Urgen Sena, o primeiro circuito cultural de Uberlândia. Vai ver também um vídeo desenvolvido por um grupo de alunos do curso de publicidade e propaganda do UNIT. Eles criaram um institucional para participar do Festival Mundial de Publicidade e Propaganda de Gramado e acabaram levando o prêmio de segundo lugar. E mais, as dicas da Agenda Radar. Não saia daí, a Revista Eletrônica do Triângulo volta em instantes. Eles ainda são estudantes e já levam no currículo o importante prêmio de segundo lugar no Festival Mundial de Publicidade e Propaganda de Gramado. Veja a matéria. ...a mão, mas que levaram os alunos do curso de publicidade e propaganda do UNIT a ganhar o segundo lugar no Festival Mundial de Publicidade e Propaganda de Gramado. E você vai ver porquê. ...a mão, mas que levaram os alunos do curso de publicidade e propósito. ...a mão, mas que levaram os alunos do curso de publicidade e propósito. Como é que começou a ideia da criação desse VT? Tudo começou porque o tema era a valorização da terceira idade, né? Nós buscamos simplesmente valorizar uma etapa da vida como qualquer outra, adolescência, infância. Aí nós pegamos, utilizar uma ideia simples e objetiva que mostrasse a valorização da terceira idade. E a gente foi e criou a campanha simples, né? Utilizando objetos simples e apenas um áudio do som da cadeira. E daí mostrava o início da vida com um cavalinho, um cavalinho de madeira, e passasse depois para a etapa da terceira idade, que seria a cadeira. Aí mostrando que cada etapa da vida tem o seu valor. E para as pessoas passarem a valorizar a terceira idade. E como é que foi essa história da campanha? Tinha que ser uma campanha eletrônica, uma mídia eletrônica. Isso, a gente tinha que fazer o VT e ainda tinha que fazer o spot para o rádio e o website. E aí partiram da mesma ideia, como é que ficou o rádio e os outros? Isso, a peça inicial era realmente o VT para a televisão. E a partir dessa peça a gente começou a criar o spot no mesmo formato e o website, onde a gente colocou também o VT e o spot disponível para o público ver. Como é o Festival de Gramado? Essa é a 14ª edição do Festival de Gramado. Ele é o terceiro festival de publicidade mais importante do mundo. Ele é realizado de dois em dois anos. E essa é a primeira vez que o festival desenvolveu um concurso universitário. Esse concurso foi disputado por mais de 45 universidades no Brasil. E a gente conseguiu esse segundo lugar com bastante esforço, usando a criatividade, uma ideia muito criativa e muito simples ao mesmo tempo. E trouxe para a gente esse resultado excelente. E como é que foi a emoção para vocês de receber esse prêmio? Essa emoção foi muito grande, porque é um evento mundial e tal, primeiro da América Latina, terceiro do mundo. E no começo a gente nem acreditou que a gente ia ganhar e tal. Eu só acreditei quando eu li na internet, achei que o pessoal estava brincando e tal. E para a gente é muito bom ganhar um prêmio desse, porque vale muito até para o nosso currículo, para a gente que está estudando ainda na faculdade. É muito importante. Esse prêmio é um prêmio de renome mundial, né? Por ser o primeiro agora, é um prêmio tão bom, tanto para a gente, nós alunos, que ganhamos o prêmio, quanto mesmo para a faculdade, para o curso e para os outros alunos da UNIT, que é um título que a gente está conquistando para a faculdade e para a gente ir para o mercado de trabalho. Para a realização desse VT, vocês contaram com o apoio de alguém também, não foi? Com certeza. Uma peça fundamental para a gente estar desenvolvendo essa campanha, o produto nosso, foi o apoio de empresas de Uberlândia, né? Que a gente teve a Close Comunicação apoiando na produção do VT e a Voz da América na produção do áudio e o Spot, né? E sem dúvida, sem a participação deles, não teria uma qualidade tão boa no material que a gente mandou para lá. Pelo que consta aí, é o primeiro prêmio mineiro no Festival de Gramado, é isso? É, a gente ficou sabendo que Uberlândia conseguiu, né? E não teve um, não constatou nenhum outro prêmio aqui dentro, né? Só o nosso, aqui dentro de Minas Gerais. Minas Gerais É isso aí, parabéns ao grupo, afinal, não é todo dia que se ganha um prêmio como esse. E por falar em publicidade, no próximo bloco... E aí E aí E aí Obrigado.